Muita me pergunta onde eu assisto minhas séries favoritas, Hunter x Hunter, One Piece, bom, eu assisto na Crunchyroll, tá bom galera? Lá você assiste animes de forma oficial e com qualidade, quando e onde você quiser, porque está disponível para diversas plataformas PC, smartphone, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, entre outros E o principal destaque, sem dúvidas, é um catálogo recheado e, claro, toda nova temporada de animes, a Crunchyroll está pegando quase todos os títulos novos E sendo prêmio, você tem direito ao Simulcast, que pra mim é a melhor coisa possível, porque está disponível o próximo episódio, uma hora depois de lançado lá no Japão Fora que você tem animes dublados, com qualidade Full HD, tudo isso na versão prêmio Mas claro, você também pode assistir completamente gratuito, se assim você quiser, mas com a ressalva que tem alguns anúncios nesta versão gratuita Mas clicando aqui no link da descrição, você pode experimentar 14 dias do serviço premium completamente de graça Então, cliquem aí e assistam animes pela Crunchyroll Quando se pergunta a qualquer fã o que torna One Piece incrível, sem dúvidas, entre as milhares de respostas dadas, uma vai se destacar A capacidade do seu criador de conectar coisas do passado com o presente E esse capítulo é, mais uma vez, um prato cheio pra qualquer teorista de plantão Pois parece que temos um prenúncio de três mortes em um ano, e isto se inicia agora Pra deixar tudo mais aterrorizante, temos a transformação híbrida de Kaido revelada A maior força de uma Zoan finalmente toma forma Quer saber se o real nível e quem são os três personagens que vão morrer? Então se liga, eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari, aqui mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Um capítulo muito bom de construção de personagens Desenvolvimento das bainhas Prenúncios de mortes Sim, três personagens podem vir a morrer E isto se iniciou agora E claro, a transformação mais poderosa de Kaido finalmente revelada Quer saber todos esses segredos? Assiste até o fim, tá bem legal e informativo esse vídeo Espero que você se divirta acima de tudo Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever Escrita o que já é mangalático, dispara o like E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 1008 O capítulo se inicia com Oden Dizendo que veio do passado Com o poder de Lady Toki Ele está aqui para ajudá-los a derrotar Kaido Então pede que seus retentores o acompanhem Todos os samurais estão em lágrimas e prestes a seguir Oden Mas a Shura do Gios impede ao dizer que este é um falso Oden Raizou concorda, pedindo a todos que se lembrem das palavras de Toki É impossível voltar ao passado E obrigado Oda por escrever isso bem grande de novo Pra acessar de vez as teorias que contrariam o fato explícito Não se pode voltar ao passado Raizou acrescenta que Oden morreu e esse fato nunca mudará A sacada aqui na visão das bainhas É que o Oden que eles viam a sua frente Seria uma versão antes de sua morte Que foi enviada por Toki para os ajudar E depois ele voltaria sua linha temporal Confesso que por mais que nossas apostas fossem em um falso Oden Oda foi muito esperta em deixar balões de frases sobre Oden não morrer Ou que ele veria o que aconteceria em 20 anos Uma jogada de mestre para nos confundir E digo para vocês que nesse capítulo aqui Ele fez isso outra vez Já vou explicar mais a frente Antes disso vemos que as bainhas ficam confusos Era o próprio Oden na frente deles Suas roupas, sua voz, sua risada Enquanto eles debatem Oden se aproxima de Kinemon por trás Sorrateiro com uma lâmina na mão A Shura diz a Kinemon para acordar E soca Kinemon para fora do caminho Corta a bochecha de Oden Mas não a sangue Porém o golpe que seria em direção a Kinemon Acaba acertando o bandido da montanha É revelado que este Oden é uma pintura de Kanjuru O Kurozumi ainda estava vivo A questão agora é onde está a pessoa que enfaixou as bainhas vermelhas Tenho certeza de que a pessoa possa assim ser Ryori Definitivamente Kanjuru não os trataria para depois tentar matá-los Eu até coloquei uma possibilidade de que Kanjuru Talvez quisesse redenção no vídeo anterior Mas pelo jeito não Então a silhueta que curou eles ainda era bem menor E minhas apostas continuam sim com Ryori tendo se infiltrado no castelo Já o Den sendo um desenho de Kanjuru É provavelmente o resultado mais previsível Eu apostava em Onimaru por conta de ser Ryori na sala Mas ainda torcia o nariz em porque a raposa desonraria os mortos desta forma Já Kanjuru querendo ou não de todas as possibilidades Era o que mais fazia sentido para o contexto atual Devono te interesse nas bainhas Onimaru não desonraria os mortos O próprio Oden nem pensar Temos que lembrar que quando Kanjuru se revelou um traidor Duas coisas saltaram a nossa mente quando vimos que ele desenhava tão bem A primeira é que o quão chocante seria se ele desenhasse Oden Para lutar com as bainhas Que foi o que aconteceu aqui E a segunda possibilidade que ainda não aconteceu Mas agora com ele vivo É outra grande chance de causar um choque Ele usar um pincel com cabelo de azul Kanjuru roubava cabelos para fazer isso quando era jovem Quando de azul morreu Ele que levou o corpo do Shimotsuki Imaginem o quão pesado vai ser quando ele trocar de arma E puxar um pincel feito com o cabelo de azul Bom, Ashura é golpeado E o Kiko se desculpa por sua falha em matar Kanjuru Mas Ashura explica porque ele está vivo A lâmina perde o fio Fica leve quando é usada para atacar um companheiro Aqui vale deixar uma pequena crítica Oda não gosta de matar personagens Isto faz com que muitos momentos que seriam épicos se tornem piadas Se Oda não criar situações em que um personagem precisa morrer Mas ainda assim sobrevive As pessoas talvez ficariam menos incomodadas com as mortes falsas As mortes falsas não só acontecem com frequência Mas também não fazem sentido muitas vezes como a vontade dos P Onde nenhum personagem com P morre Mas pelo menos ele manteve Oden morto Mas ao mesmo tempo é uma pena que personagens como Oden estejam mortos Enquanto a escória como Orochi e Kanjuru ainda estão vivos Mas é o melhor do ponto de vista narrativo continuar assim Afinal são 20 anos contando a história desse jeito Não adianta querer mudar agora Kanjuru precisa ser derrotado novamente Creio que Kinemon seja a melhor opção aqui Denjiro acaba entrando em uma luta contra o falso Oden E os outros detentores tentam encontrar Kanjuru Mas o falso Oden diz que não adianta Kanjuru está controlando a pintura de longe O que está fazendo com que ele perca muito de sua energia Graças as informações de Bao Huang Ele agora está indo para matar Momonosuke Vale notar uma coisa bem legal sobre as habilidades de Kanjuru Parece que o nível de combate das suas pinturas é o mesmo que o dele Ele os controla remotamente Então eles não copiam técnicas dos seus originais Falso Oden então acende uma bomba em seu peito Para explodir as bainhas junto com ele Ashura percebendo isso Ordena que todos ajudem Momonosuke E então pula no falso Oden Os dois caem da janela juntos E então a bomba por fim explode Ashura está gravemente ferido e não se move Eu sempre quis ver especialmente como Ashura Doji lutava Já que ele é um samurai formidável E até mesmo Kaido pediu para ele se juntar a ele Sua luta contra Oden também foi uma das mais longas que Oden já lutou Acabamos de falar de personagens que não morrem Mas aqui com Ashura eu tive algumas vibrações bem ruins Percebam que a morte de um personagem não é sobre o quanto de dano ele toma É sobre o momento narrativo E creio que Oda vai acabar o ano tirando algumas figuras de cena E por que digo isso? Porque no capítulo 969 tivemos um prenúncio de que Ashura Doji, Okiko e Inuarashi seriam mortos Oden está sobreado e morreu Os únicos bainhas que estão da mesma forma na cena são esses três Se lembrem que Oda gosta de deixar pistas para trás Às vezes para nos confundir como foi com Oden Ou às vezes para nos surpreender É bem possível que ele avisou aqui quem será os personagens que não chegarão vivos ao fim de um ano Mas voltando às bainhas vermelhas Eles saem da sala e encontram Jack bloqueando o seu caminho Jack acabou sendo atrasado pelos minks que tentavam proteger os seus duques E Inuarashi pede então que todos continuem Ele enfrentará Jack sozinho E eu gosto das provocações entre ambos Jack dizendo que desta vez a lua não está ali E Inuarashi respondendo que nem mesmo o gás venenoso de Jack está na sala Desta vez eles lutarão como iguais Jack lutando mais uma vez é simplesmente uma loucura Ele é o epítome de ser derrotado e depois se levantar Ele foi derrotado e ferido pela marinha durante a sua tentativa de resgate de Dof Destruído por Zunichi e acabando no fundo do oceano Derrotado por Sulong Inuarashi Inakumamushi no telhado de Onigashima Acho que nunca vimos um vilão de One Piece ser derrotado tantas vezes na história E eu vou ser sincero com vocês Eu não entendo as pessoas que chamam Jack de fraco ou fazem piadas sobre isso Eu acho Jack forte pra caramba O próprio Kaido perdeu 7 vezes e foi capturado 18 vezes Jack ainda está em vias de ser um dos personagens mais fortes de One Piece Porque ele só tem 28 anos Ele definitivamente pode ser um dos melhores em poucos anos Pelo que acredito as bainhas serão separadas para termos lutas individuais Porque enquanto Inuarashi e Ashura Doji foram separados Podemos ver Okiko sendo a próxima e se isso acontecer Meus amigos se preparem para o pior Bom, vamos para a outra parte do castelo que está pegando fogo E quem está colocando fogo é ninguém menos que Orochi Sim, está vivo e correndo ao redor do castelo colocando fogo para queimar Onigashima junto com todas as forças de Kaido Fukuro Kuju está com ele usando uma shuriken para silenciar os homens de Kaido Que por acaso vem Orochi ainda vivo Bom, Orochi estar vivo tem duas explicações O que morreu pode ser outro clone de tinta de Kanjuro Que eu duvido muito Porque tinha sangue no corte do Kaido e o corpo não se desfez Mas ainda não sabemos a real extensão do que Kanjuro pode fazer A outra possibilidade, a mais real É que Kaido sim cortou uma das cabeças de Orochi E agora ele tem sete por conta da sua Akuma no Mi Então talvez o mito de Orochi sendo morto por Amanohabakiri se cumpra agora em Uano Orochi parece outro ser humano fraco Que por acaso possui uma Akuma no Mi E Momonosuke pode estar à altura da tarefa de recuperar Uano Simbolicamente matando o falso Shogun Apesar que o número de cabeças de Orochi até combina com as bainhas enfrentando cada uma delas Ou mesmo Zoro e Ryori que juraram matar Orochi Pode ser qualquer um Tama já está na ilha Então talvez Hitetsu esteja lá Quem sabe com a lâmina de Momonosuke E possivelmente a Nidaiki Tetsu Acho que a Nidaiki Tetsu está perfeitamente configurada Com uma espada que Zoro vai trocar pela Sandai Já foi estabelecido o interesse de Zoro na espada E essa mordaça do Luffy nunca deixando ele olhar a lâmina Então Zoro uma hora ou outra vai acabar segurando esta espada Vemos também o grupo de Yamato Momonosuke explica que quando ele está chocado ou nervoso Ele se transforma de repente em um dragão Mas agora ele pode controlar muito melhor Momonosuke desejava poder se transformar em um verdadeiro monstro como Kaido Para ser útil a todos Yamato se questiona pensando se Luffy está bem E Mombo diz que Luffy está enfraquecido Mas ainda está bem Shinobu fica surpreso e pergunta como Momonosuke sabe disso Isso aqui é muito importante hein galera Foi Haki de observação? Momonosuke possui Haki? Pode ser mas Momono não parece estar focado Não é assim que funciona Foi a voz de todas as coisas? Nunca vimos sendo usada desse jeito Mas também não é impossível Mas eu queria adicionar uma nova linha de possibilidade Eu acho que o fato de que a fruta de Momono É uma fruta artificial feita com o fator linhagem de Kaido Pode ser que tenha algum tipo de conexão entre a mente e o corpo de Kaido E Momonosuke E Momono é o único Só ele pode ver os pensamentos de Kaido na sua forma dracônica Aposto que Momono é a chave para derrotar Kaido A maneira como ele sabia que Luffy estava indo Sugere que a fruta de Kaido e Momono Estão literalmente conectadas de alguma forma E mais ainda Será que Momono ativando seus poderes através do medo e nervosismo Não tem a ver com isso sendo retirado do próprio Kaido? Por isso é uma falha Guardem bem essa cena Ela será muito importante no futuro Porque agora vamos para o telhado de Onigashima Luffy tenta atacar Kaido repetidas vezes Mas é jogado longe toda vez que ataca Luffy quer continuar atacando Dizendo que seus ataques uma hora devem funcionar Porque Kaido é humano como eles Zoro avisa que eles deveriam pensar em outra maneira de lidar com isso E Lao sugere que talvez eles devem separar os Yon Para lutar contra os dois é o inferno É surpreendente como Oda tenha decidido nos levar de volta A batalha do telhado tão cedo Isto deve significar que nos próximos capítulos Veremos como o híbrido de Kaido luta contra Luffy Companhia e esperançosamente Big Mom pode acabar perdendo quem sabe Zeus ou ser atingido pela faca gama de Lao Que eu ainda acho que vai cobrar algo dela mais a frente Vale comparar a situação dos supernovas no capítulo 1013 e agora no 1008 Parece que Zoro, Kid, Lao e Killer sofreram alguns danos fora da tela O Zoro até parece ter 90 anos com as mãos nas costas nessa cena Kaido e Big Mom estão apenas brincando e se divertindo em uma incrível imagem Wallpaper Por fim vemos Kaido em sua forma híbrida lado a lado com Big Mom A forma híbrida de Kaido é enorme Maior até que Big Mom A frase que encerra o capítulo Luffy com um sorriso Dizendo que já passou pelo inferno diversas vezes E Kaido dizendo que não importa O brilho nos olhos do chapéu de palha Nunca morre é simplesmente fantástico Isso é legal porque lembram da cena de quando Luffy foi atacado por Kaido Antes de ser enviado para a prisão de Udon Mesmo naquela época Kaido comentou sobre Luffy olhando para ele Enquanto Luffy estava claramente inconsciente Acho que Kaido está apenas reconhecendo quanta determinação o Luffy tem Eu sei que Kaido teve uma grande revelação Mas a Big Mom parece absolutamente aterrorizante nessa cena Prometeu se parecendo insano É um toque legal Faz sentido ela parecer tão assustadora Já que sua habilidade de drenar vidas Só funciona se você atember Outra coisa Sabemos que a escala de poder e One Piece São como os personagens que morrem Não existe Como o Zoro diz Título não importa O mais forte vence E é só Mas pessoalmente acho que esse capítulo fez muito para dar sentido a algumas coisas Tudo caminhava A parecer que Luffy e companhia poderiam bater de frente Tanto com Kaido quanto Big Mom juntos Mas como podemos ver claramente Eles não estão fazendo muito Depois de todo esse tempo E agora até planejam separar os dois Não há nenhuma maneira de Kaido e Big Mom serem derrotados Em uma briga direta Oda está definitivamente começando a puxar algumas coisas inteligentes Para equilibrar as chances de vitória Mas mesmo em desvantagem Luffy ainda está sorrindo no final É incrível Sua petulância é mais de 8 mil Luffy já sofreu o suficiente nos dois anos de pirataria Para saber que enfrentar dois Yonkos Não é nada para ele Se ele não demonstrou medo de confrontar três almirantes sem Haki ao mesmo tempo Confrontar dois Yonkos certamente não é o que vai detê-lo E é isso galera Um capítulo muito bom A transformação do Kaido é insana A forma híbrida da Zon É a transformação mais forte Porque você junta toda a potência e poder da forma completa Com a agilidade da sua forma humana Combinando os dois Você tem agilidade e um poder de destruição incomparável Claro toda a dureza da pele Que o Kaido já possui em qualquer uma das suas formas Está agora mais concentrado do que nunca O que o Luffy vai precisar fazer? O Tiger Man Uma nova forma do G4 Vai vir o G5 como o Oda já pronunciou Espero ver como ele vai fazer isso Já deu os indícios que vão separar os dois Yonkos Tem muita coisa que pode interferir diretamente nesse confronto Os filhos da Big Mom Personagens infiltrados A Cip Zero e a Marinha Vai chegar em algum ponto? É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Será que os três personagens vão morrer? Vão matar ao Kiko? Não matem ao Kiko Foda Não faz isso não Meus amigos Muito obrigado por assistirem Até os próximos Valeu e fui Tchau